Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de unboxing. Na verdade, eu já tirei, ele ainda tá, sabe, fechado, mas eu já tirei da embalagem da Amazon, comprei na Amazon, tá? É o The Celtic Dragon Tarot, de autora DJ Conway e Lisa Hunt. Lisa Hunt é uma ilustradora que eu amo, é a autora do deck de Pastoral, Pastoral, não sei como é que se pronuncia, Pastoral Deck. Vamos lá tirar esse plástico para poder olhar as cartas, é uma caixa gigante, gente, tá difícil até de enquadrar aqui na câmera. Opa, baguncei tudo. Olha, olha só a caixa, o tamanho dessa caixa, tem mais de um palmo de mão. É da Lee Willing, 78 cartas, um livro de 240 páginas. Esse deck eu coloquei até na comunidade, falando do quanto eu comprei ele barato, né? Aquelas promoções loucas da Amazon e ele saiu por cento e poucos reais, não sei o valor que tá agora, tá? Mas é um deck que fala sobre dragões. E eu achei interessante isso aqui, olha. A autora, ela é o Ica, ela revela como encontrar o seu dragão pessoal. Olha que interessante. Uma iniciação com dragões, né? Ou com dragão em meditação. E trazer para o seu tarô leituras e uma vela mágica com a potente energia elemental dos dragões. Ou do dragão. Interessante, né? Eu confesso que eu sei quase nada. Na verdade, assim, eu posso dizer que eu não sei nada a respeito de tradição, de conhecimentos sobre dragões. Não sei, mas eu, pelo fato de ser da Lisa Hunt, eu já fiquei encantada com esse deck, né? Porque eu gosto muito, muito, muito das ilustrações dela. Olha, esse é o livro, é um super livrão, grande. Aqui, uma pergunta. Os dragões são reais? E aqui, sobre as autoras, né? DJ Conway e Lisa Hunt. E aí, olha esse deck. A primeira edição é de 2021. Gente, eu achei que fosse mais antigo. Bom, não sei. Não entendi aqui. Eu acho que é de 99. E a primeira edição... De 2021. Não sei se é só... Acho que o livro... Talvez seja de 99. Não sei, gente. Outros livros dessa altura e outros livros da Lisa Hunt. Aqui, o Nússia. A criação do The Celtic Dragon Tower. Palavras também da Lisa Hunt. Agradecimentos. A mágica dos dragões. Usando esse deck, as associações dos elementos. Ar para paus, fogo para espadas, água para copas e terra para pentáculos. Reparem que aqui, ela traz o naipe de paus como o elemento ar. Alguns autores fazem isso. Poucos, mas alguns fazem. Eu prefiro seguir. Para mim, faz muito mais lógica. Tem muito mais lógica. Paus sendo o representante do elemento fogo. O guia das cartas. Então, traz aqui algumas palavras-chave de todas as cartas. Interessante isso, né? E aqui já entra nos arcanos maiores. Tem o significado e o significado divinatório. Uma explicação sobre a carta e o significado na divinação. E aqui, olha, as palavras-chave que estavam lá naquela lista, vem aqui no livro também. A carta em preto e branco. E aí, vamos lá para o... Gente, é um livrão, hein? Eu vi uma resenha, um unboxing estrangeiro que falava que esse livro tinha muito espaço em branco. Que podia ser menor. E realmente tem. Se você perceber, tem sempre um espaço grande que fica aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Aqui. A gente vem para as tiragens. Uma crucelta expandida. Influência dos elementos. Vida passada, influência no presente. Caminho para um objetivo. E aí, aqui, feitiços com vela. E usando esse deck, né? Tem vários, ó. Tem um canto de abertura. Um canto para finalizar esse ritual. Fazendo as coisas se movimentarem. Abençoando e ou curando os pets. Que interessante. Ganhando criatividade. Curando. Mudança de sorte. Desenvolvendo um dom psíquico. Um dom mediúnico, né? Ganhar orientação nos sonhos. Proteção. Encontrando o amor verdadeiro. Conseguindo um bom trabalho. Ou melhorando a sua carreira. Ajuda em questões legais. Conseguindo ou ganhando prosperidade. Removendo obstáculos. Tomando uma decisão. Novos começos. Interessante isso, né? Meditações. E aí, pai. Tem um monte de meditações. A bibliografia. As cores das velas e seus usos. Podendo as pedras dos cristais. Olha que interessante. Legal. Mais um índice. E é isso. Muito legal. Gostei muito desse livro. Muito interessante. E aí, a gente vai lá para as cartinhas. Tem a fitinha. A caixa é aquela caixa de papelão. Olha. Parece uma muralha de castelo, né? E é aquela parte solta. Mas é legal. É bem, bem, bem durinha. E aí, vamos lá para as cartas. Vamos cortar em algum lugar aqui que não vá. Ah, aqui tem, olha. Tem aquele trequinho. Pronto. Isso aqui me lembra a carteira de cigarro. Meu pai, quando eu era pequena, meu pai fumava. E às vezes eu ia comprar cigarro para ele. E aí, ele tirava o papelzinho. Mas aí, ele percebeu que nós, filhos, íamos seguir o caminho dele. E ele simplesmente parou de um dia para o outro de fumar. E aí, ele quase ficou louco, né? Porque foi uma coisa muito repentina. Mas, nunca mais ele fumou. Olha, vamos lá. A qualidade é bem fininha. Tipo Lee Willing, sabe? Estou sentindo uma texturinha aqui, olha. Eu não sei se é do plástico. Não sei se dá para ver. Está vendo uma sujeira aqui, olha. Eu acho que foi do plástico, sabe? Está saindo aqui, olha. Depois eu limpo direitinho. Então, olha. O louco. Eu achei que as cores fossem até mais desbotadas. Mas, não são, não. Com os dragões aqui dos vários elementos, né? O mago. Opa, tocou um alarme meu aqui. E aí, pausou o vídeo. Mas, vamos lá. A alta sacerdotisa. Olha que interessante. A imperatriz. Comungando aqui com o dragão. É tipo, sim, aquele sentimento de mãe, de coração que abraça tudo e todos. O imperador. As ilustrações da Lisa Hunt, elas são sempre diferentes. Eu gosto, eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Elas fogem muito do esquema Waitersmith. E isso enriquece, né? Não é só a visão. Apesar de ser primordial aprender através de Waitersmith, né? Não é a única visão. Ela é limitadora. Então, eu acho muito legal ter muitos decks que tragam visões diferentes. Não fugindo do conceito original. Porque a gente não pode fugir, senão vira oráculo, né? Mas, oráculo que eu digo, o oráculo mesmo que não segue padrão de tarô. O tarô, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem um conhecimento que precede a criação das cartas, né? De hoje em dia. Então, é fundamental que esse conhecimento seja preservado. Senão, um dia acaba e vira um machismo total. Tem um porquê de cada carta ser do jeito que é. Então, isso é legal seguir, mas com variações de interpretações. Olha a temperança. Completamente diferente. O diabo aqui vem com correntes. A torre. A estrela. A lua. O sol. O julgamento. O mundo. Que interessante, né? Bem, bem diferente. O as de paus. E aí, vocês vão me perguntar, você vai ler como fogo ou como ar? Como fogo. Como fogo. Para mim, continua sendo fogo porque faz mais sentido. É o mais correto? Para mim, é. Mas, em termos gerais, né? Talvez não seja. Mas, para mim, faz mais sentido. Então, eu vou ler como fogo. Como vontade, como desejo, como paixão, como a conexão com a espiritualidade. Vocês já perceberam que o fogo, ele sempre vai para cima. Então, por isso, no tarô, ele é associado à espiritualidade. Não só no tarô, né? Mas, ele é associado com a espiritualidade. Porque ele é algo que transcende, que transforma e que eleva. O dez de paus. Pagem. O cavaleiro. Rainha. Legal isso. Já traz ela mais senhora, olha. Que corresponde, né? A questão da idade no tarô. E o rei? As de espadas. Que bonitinho, olha. Devem ser filhotinhos de dragão, né? Devem ser, não. Ouro. Agora que eu vi os ovos aqui. São dragõezinhos recém-nascidos. Dois de espadas. Muito interessante. Eu não sei se eu estou achando ele bonito, não. Mas, é muito interessante. Ele traz aquele desafio. Quando a gente já lê há bastante tempo, o tarô, corre o risco de cair numa interpretação sempre igual das cartas. E aí, isso me incomoda quando eu percebo que eu estou fazendo isso. E aí, um deck novo, como esse, principalmente, é sempre um desafio a novas buscas. A um novo olhar. Uma nova interpretação. A um novo linha. Página. Cavaleiro. Ai, que linda essa carta. A rainha. E o rei. E aí, vamos para o naipe de copas. Que lindo, gente. Dois. O três de copas. Quatro. Cinco de copas. Seis. Linda essa cena, né? Sete. Aqui já puxando mais para o tradicional. O oito de copas também. O nove. O dez. Pagem de copas. Que interessante, né? Ela desenrolando esse pergaminho que traz a representação da taça. Desenrolando da boca do dragão. Cavaleiro. A rainha. E o rei. Linda essa carta. Linda, linda. E aí, vamos para o naipe de ouros, pentáculos. De ouros. O dois. Três de ouros. Elas estão um pouquinho grudadinhas. Quatro. O cinco. Seis de ouros. Que linda essa carta. Sete. Oito. Nove. Dez. É isso. Eu sinto que eu preciso entender mais a respeito do assunto. Para poder extrair do deck aquilo que ele tem a oferecer. Rainha e rei de ouros. Muito legal. Gente, eu não sei se eu gostei assim muito não, sabe? Não é um deck assim que me entusiasma. Olha, ele baralha super bem. Não é um deck assim que eu digo que eu estou apaixonadona? Não. Não estou. Até por isso, eu nunca me animei a comprar. Só comprei mesmo porque ele... Eu tinha essa curiosidade de conhecer. Eu amo o trabalho da Lisa Hunt. Ou Lisa, ou Liza, né? Não sei. E eu queria... Eu queria ter nas mãos para ver. Para estudar. E aí... De repente, baixou muito o preço e eu comprei. Mas não é um deck que me entusiasma profundamente. Dez de espadas. Bom, essa carta nos convida a estudarmos. A buscarmos nos aprimorar naquilo que precisamos aprender. E sabe o que me vem? Como essa carta fala de fim de ciclo, né? E início de outro, vem o seguinte. Quando a gente acha que já sabe, né? A nossa... É como se o nosso ciclo de aprendizagem já tivesse terminado. Então, eu já sei, eu já estudei, eu já fiz cursos. Eu já aprendi. Meu trabalho aqui terminou. Só que não. Todas as vezes que a gente acha que já sabe, é hora de começar a estudar de novo. Essa é a dica que o tarô nos dá. Então, é isso, gente. Olha o tamanho dessa caixa. Eu não falei, né? Mas as cartas têm um tamanho normal. Li Willing, tá bom? É isso. É um unboxing bem rapidinho, né? Tô vendo aqui, deu pouco mais de 11 minutos. Mas é isso. Eu não quis comentar muito, porque realmente eu não quero me aventurar num terreno que eu não conheço. Então, eu prefiro estudar antes. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.